Agora tarde, um homem suspeito de fazer arrastões foi baleado e morto no Parque 10. A vítima de um dos assaltos teria reagido. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes desse caso. A informação que a polícia tem é de que duas pessoas estariam realizando arrastões do Parque das Laranjeiras até aqui ao Parque 10, mas quando chegou aqui no Parque 10, nas imediações da rua Maneca Marques, eles teriam abordado uma vítima que reagiu. Vou conversar com o delegado Adriano Félix, que é titulado da Delegacia de Roubos e Furtos. Doutor, o que teria acontecido nesse caso? Olha, informações que nós temos é que esse indivíduo, esse infrator, vinha fazendo arrastões desde o bairro Parque das Laranjeiras até o bairro Parque 10. No momento que chegou na frente do edifício Metrópole, houve uma troca de tiro, possivelmente com uma vítima, e ele acabou vindo a óbito. A troca de tiros teria acontecido lá em cima, na rua principal, vou pedir para o Renan mostrar. Lá na rua principal, ele teria abordado essa possível vítima lá, houve uma troca de tiros, e aí ele desceu aqui, essa travessa, tem manchas de sangue ali pela parede, e chegou a falecer naquele local ali. O corpo, a polícia ainda não tem informação da identidade desse suspeito. É possível que ele não estivesse sozinho, que ele estivesse um compasso também? Perfeito, as informações que nós temos é que havia um outro indivíduo com ele, em uma motocicleta ainda não identificada, e a equipe da DRF está já investigando esse caso, solicitando as filmagens para que possamos chegar nesse segundo infrator. A Secretaria de Segurança divulgou nota, informando que o autor dos disparos contra o assaltante foi um policial, que estava em uma parada de ônibus quando foi abordado pelos bandidos. Ele reagiu e atirou nos dois, um deles conseguiu fugir. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações abriu inquérito para apurar o assalto. E o comércio varejista de Manaus apresentou queda nas vendas de 7,6% se comparado ao mesmo período do ano passado. A informação é resultado de uma pesquisa do IPGE, divulgada no último dia 13. Os lojistas afirmam que o movimento continua enfraquecido. Lojas vazias, vendedores ansiosos e nem sinal de clientes. Está muito ruim. Ninguém aparece? Não. Nenhuma vendia hoje? Dei, dá, fez assim uns 500 reais, mas eu faço mais, é. Aí vendeu o povo. O povo não está gastando muito, né? Não, o povo está guardando tudo em casa. Crise, né? É crise. Uma pesquisa do IPGE, divulgada no último dia 13, mostrou que as vendas no comércio varejista despencaram 7,6% se comparar o mês de julho deste ano com o mesmo período do ano passado. Para atrair os clientes, o que vocês estão apostando aí na loja de vocês? A gente está apostando com a promoção, né? Com o preço de fábrica, tudo lá embaixo. Pessimismo de um lado, ânimo de outro. Para os economistas, apesar da queda nas vendas ter sido grande, ela foi pontual. A esperança é que os juros se recuem. Segundo os prognósticos econômicos, a partir de janeiro de 2017, a gente tem uma tendência de aquecimento da economia. Enquanto não ocorre isso, nós estamos vivenciando ainda uma época de juros altos. Então, hoje, você que for comprar qualquer produto financiado, você vai pagar ainda uma alta taxa de juros. Há uma esperança que esses juros se recuem. Recuando os juros, provavelmente vai aquecer naturalmente a economia de todo o país. E amanhã, a Receita Federal vai liberar o quarto lote de restituição do imposto de renda. Mas quem ainda não tem previsão para receber, pode antecipar essa devolução junto aos bancos. Mas será que esse empréstimo vale a pena? É o que você confere agora na reportagem da Larissa Santiago e do Carlos César. Óculos, roupas, vitrines para todos os lados. E sempre tão atrativas. Sapatos com mais de 50% de desconto. Difícil resistir, né? Sim. Tem dívida no cartão de crédito? Sim. E tem muita gente na mesma situação e que vê na restituição do imposto de renda um alívio para o bolso. Você tem muitas contas a pagar? Como todo mundo, sim. O dinheiro da restituição do imposto de renda ajuda? Sim. Tenho algumas contas para pagar. A restituição do imposto de renda ajuda a pagar essas dívidas? Ajuda, mas não todas, né? Mas ajuda para pagar, sim. A restituição do imposto de renda é mesmo uma boa alternativa para quem quer quitar algumas dívidas. Mas se você precisa do dinheiro de imediato, é bom analisar com calma. Os juros, para quem pretende adiantar o pagamento, variam de 2,5% a 4,5%, dependendo de um banco para o outro. Ou seja, se for para pagar a dívida de um cartão de crédito, por exemplo, e evitar os juros mensal de 15%, aí vale a pena. É o que garante esse economista. Então, se você tem uma dívida no cartão de crédito e tem saldo a restituir, é vantajoso porque você vai trocar uma dívida de 4,5% por uma de 15%, né? Ou seja, você vai estar reduzindo o serviço daquela dívida. Paga o cartão e espera a sua restituição cair para quitar o empréstimo que o banco lhe antecipou. Dá até para fazer uma simulação pelo computador, nos sites dos bancos. Mas como qualquer empréstimo, é preciso estar atento aos riscos. E no caso da antecipação do imposto de renda, é você não ter feito os cálculos corretos ou aí vai fazer com que você caia na malha fina. E o banco, quando faz essa antecipação, ele cria uma data limite. Normalmente, entre o dia 15 e o dia 31 de dezembro, ele cobra o dinheiro que ele emprestou. Então, se até essa data você não recebeu porque caiu na malha fina, esse empréstimo vai ser cobrado na sua conta corrente. Se é assim, é só se organizar que esse dinheirinho da restituição vai ser sempre muito bem-vindo. E olha só, vertigem, sensação de aperta de equilíbrio, como se tudo ao redor estivesse girando. Esses são uns dos sintomas da labirintite. Distúrbio que tem cura. E é um dos destaques do Manhã no Ar desta quinta-feira. E quem conta todos os detalhes para a gente é a Carol Queiroz. Boa noite, Amanda. Olha, no Manhã no Ar desta quinta-feira, a gente fala sobre a labirintite. Um problema que atinge 30% dos brasileiros, mas que não é uma doença como muita gente pensa, e sim um alerta do corpo de que alguma coisa está errada. E olha que a labirintite tem tratamento, viu? É nesta quinta-feira, no quadro Mais Saúde. Eu espero todos vocês às 6 da manhã. Até lá. Bom, a Crítica na TV fica por aqui, mas eu te convido a continuar comigo pela internet. Por lá, a gente vai falar de barezão, de esporte e também das Paralimpíadas. Eu te espero pelo aplicativo Acrítica Play. Uma ótima noite para você e até já. Eu te espero pelo aplicativo Acrítica Play.